Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que lhe dar seu coração Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que lhe dar seu coração Senhoras e senhores, essa luz é um brinde A vida e a alegria Um legado maravilhoso da história por essa estrela Essa luz O Parnaval começa no meu clima O Parnaval começa aqui Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que lhe dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que lhe dar seu coração Essa história de gostar de alguém